Olá amigos, muito bom dia a todos. O AgroLink News já está no ar, amanhã de sexta-feira, hoje dia 18 de junho de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nós estamos aqui abrindo mais uma edição, trazendo muitas informações para você acordar muito bem atualizado. Hoje nós vamos falar muito sobre a pecuária, de forma mais específica a respeito do projeto no estado do Tocantins, que visa acabar com a vacinação contra a fitosa já no próximo ano. Também vamos dar destaque para o setor leiteiro, trazer a previsão do tempo e também os destaques do portal AgroLink. Nós estamos no ar com a força de Singenta, empresa que é líder no mercado mundial. A Singenta está apresentando um novo produto, chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra todas as informações sobre o setor do agronegócio. Lá o leitor vai ter notícias, entrevistas exclusivas e muito mais. Então acesse o nosso portal e saiba tudo o que acontece no setor. Eu trago aqui algumas das principais manchetes de capa aqui do nosso portal. Na economia, o projeto Garantia Safra já beneficiou mais de 600 mil agricultores. O resultado mostra que mais de 50% dos municípios apresentou perdas na área da produção. Além disso, a alta nos preços dos suínos supera os 20%. E depois de um recuo entre o fim de maio e começo de junho, os preços do suíno vivo registraram um intenso movimento de recuperação. Na soja, o campeão da soja alcançou mais de 129 sacas por hectare. Foram divulgados os produtores ganhadores do desafio nacional de máxima produtividade. Todos os detalhes estão lá em agrolink.com.br. Também há notícia no nosso portal que a soja registrou a sexta queda consecutiva na bolsa de Chicago. O contrato futuro de óleo de soja no mês anterior caiu quase 4%. No mercado internacional, a China segue como principal destino da carne bovina brasileira. De maio do ano passado a maio deste ano, os embarques da proteína nacional ao gigante asiático diminuíram quase 20%. Estas e outras notícias estão todas lá no nosso site. Nós abrimos aqui o programa de hoje falando sobre a cadeia leiteira. Os custos de produção, atenção, tiveram uma alta no último mês de maio. A repórter Elisa Malicheski nos traz detalhes. Muito bom dia. Bom dia, Rivas. O custo de produção de leite subiu 2,89% no mês de maio. O levantamento feito pela Embrapa Gado de Leite apontou que a maior variação foi no grupo sal mineral, que teve uma alta de 8,74%. Outros grupos referentes à alimentação animal também cresceram, como a alimentação concentrada, com um aumento de 5,18%. O reajuste do etanol também impactou no custo de produção, já que os gastos com energia e combustível subiram 1,42%. Os menores impactos foram registrados no grupo Sanidade e Qualidade do Leite, com alta de apenas 0,27% e mão de obra e reprodução que não tiveram altas. Com os dados de maio, a alta acumulada alcançou 12,5% no índice ICP Leite da Embrapa. Com esses índices e uma inflação acumulada de 64,53%, as margens para o produtor ficam cada vez mais apertadas, causando preocupação ao setor. Do portal AgroLink, Elisa Malicheski. Obrigado pelas informações. Agora vamos falar um pouco sobre política agrícola. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou de uma live em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E mais, o Serviço Florestal Brasileiro e o Programa de Parcerias de Investimentos. No encontro, foram apresentados estudos de estruturação de concessão florestal em cinco áreas do Amazonas. Durante o encontro, a ministra da Agricultura reafirmou que o Brasil é uma grande potência agroflorestal. O Brasil é uma potência agroambiental. Nós não temos dúvida disso, mas é uma potência que cada dia avança para cuidar desse patrimônio, que o mundo todo olha, às vezes assustado, mostrando, querendo dizer que nós não cuidamos dele, mas com certeza, hoje aqui é uma demonstração inequívoca que nós queremos fazer o melhor. Queremos fazer rápido, mas porém bem feito. E que isso fique aí para todos. Não só cuidando do patrimônio ambiental, mas cuidando das pessoas que vivem ali e que hoje tem um grau de pobreza enorme. E que nós temos obrigação também de cuidar. Então, de fazer aí as três letrinhas aí tão usadas por todas, ESG. Esta ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o Estado do Tocantins, espera ser mais uma região livre de vacinação contra a fitosa. O projeto é de que até 2022 esta doença esteja erradicada no rebanho de aproximadamente nove milhões de cabeças de gado do Estado. E para abordarmos este tema, eu converso agora com o vice-presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins, Francisco Pereira Ramos. Obrigado pelo contato. Inicialmente, qual é a situação atual da febre aftosa nos rebanhos do Estado do Tocantins? Olha, o Tocantins, desde 2000, desde 1992, a gente já vem vacinando o rebanho Tocantinense. Em 2000, nós ficamos livres de febre aftosa com vacinação devido a essas campanhas de vacinação. Então, nós temos duas campanhas de vacinação por ano, no mês de maio e no mês de novembro. No mês de maio, nós vacinamos todo o rebanho do Estado. E no mês de novembro, nós vacinamos animais de zero a dois anos. E com essas campanhas, nós estamos conseguindo, graças ao envolvimento de todos os produtores de um modo geral, uma consciência da necessidade dessa vacinação. Então, é tranquilo a nossa vacinação. Nosso rebanho hoje está num período de transição para a retirada da vacinação. Então, hoje nós temos um trabalho bastante significativo que nos garante uma possibilidade de vacinação. Então, podemos dizer hoje que 97, 98, varia de campanha para campanha, nós temos nosso rebanho vacinado. Sim. Agora, a perspectiva inicial era de que o Estado estivesse livre da vacinação em 2020. Por quais motivos este cronograma atrasou? É, nós tínhamos um calendário programado pelo Plano Nacional Estratégico de Vigilância contra a Febre Aftosa, que estava uma programação para a retirada da vacinação em maio de 2020. 2020 seria a nossa última campanha e, em junho, nós estaremos suspendendo a vacinação. Mas, devido à pandemia e o problema com alguns estados, esse plano, essa equipe gestora reunida em Brasília decidiram dar um ano a mais de prorrogação para que o Estado se se adequasse melhor e pudesse retirar com mais tranquilidade a vacinação em 2022. Ok? Então, em 2022, nós teremos em maio a nossa última campanha. Esse é o calendário programado hoje. E, com fé em Deus, nós retiraremos a nossa vacina com tranquilidade. O senhor acredita que todo o rebanho do Estado esteja livre da vacinação já a partir do ano que vem, portanto? O objetivo é sair todos ao mesmo tempo. Todos os estados, nesse momento, nós já temos hoje alguns estados da região sul, da região centro-oeste, que livres de vacinação, que já conquistaram. Mas os outros estados é para sair em bloco. Não tem como sair. Dificilmente sairá, ficará algum estado para trás. Mas o Tocantins sairá junto com o bloco. Sim. Agora, vice-presidente, existe alguma previsão de aumento dos negócios a partir do momento em que o Estado não precise mais da vacinação? A vacinação da febre aftosa, só pelo fato de você paralisar a vacinação, o produtor já tem um ganho bastante significativo. O fato, o ato da vacina é um ato que gera recursos, que gera despesa e ele já vai ficar livre dessa despesa. Além da abertura de outros mercados. Nós vamos fortalecer o mercado interno, porque nós vamos ter um rebanho garantido, um rebanho sem vacinação e nós vamos abrir portas de possibilidade para outros mercados, outros mercados a nível internacional. E quais mercados os produtores esperam abrir com o fim da necessidade da imunização do rebanho? O grande mercado que todos os países, todos os estados brasileiros buscam é a União Europeia. A União Europeia é o mercado mais atrativo e temos também o mercado americano, os Estados Unidos, temos o Japão, a China e todo o mercado asiático são mercados que vão proporcionar com certeza ao rebanho tocantinense, um preço mais adequado, elevando assim a melhoria das condições de vida do produtor tocantinense. Esta é, portanto, esta entrevista com o vice-presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins, Francisco Pereira Ramos. Nós vamos adiante agora conferir a previsão do tempo. Do AgroTempo, no portal AgroLink, as informações chegam agora com Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia! Olá Lucas, muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, para esta sexta e final de semana já posso adiantar que não teremos mudança no tempo na região central do país e também na faixa norte. Na região central continua a condição de tempo seco desde o norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Oeste e Norte Mineiro, Tocantins e Interior Nordestino. Assim como as chuvas concentradas na faixa norte do país, com comportamento de pancadas isoladas que podem ser localmente fortes. E também, em praticamente toda a costa brasileira, o tempo seguirá com o padrão de chuvas passageiras, se intensificando um pouco entre sábado e domingo no litoral da Bahia até o litoral do estado de Alagoas. No entanto, na região sul nós temos uma mudança significativa. Essa mudança vai ser com a chegada de uma região de baixa pressão pelo oeste da região e que estará alimentada com umidade amazônica trazida pelos jatos de baixos níveis, os famosos rios voadores. Hoje, essa chuva ficará concentrada entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, sendo que no litoral de Santa Catarina podemos ter acumulados expressivos devido à umidade oceânica também. No sábado, essas instabilidades vão ganhar força com o deslocamento da região de baixa pressão, aumentando também as chuvas sobre os três estados do sul. E, novamente, temos uma situação de alerta para o estado de Santa Catarina e até mesmo o litoral norte do Rio Grande do Sul. Os modelos estão prevendo chuvas acima dos 100 milímetros e, dadas as condições, essa previsão pode estar subestimada. Vamos ter chuvas volumosas também em toda a faixa leste do Paraná, podendo se aproximar facilmente dos 50 milímetros em algumas localidades. Também poderá ocorrer alguma pancada isolada no extremo sul do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, devido à proximidade com o sistema. Além disso, podemos ter algumas rajadas de vento acima dos 70 km por hora no litoral de Santa Catarina e litoral norte do Rio Grande do Sul. Já no domingo, a região de baixa pressão se desloca ainda mais para o oceano, carregando também as chuvas. Porém, ainda vai sobrar alguma instabilidade remanescente no litoral de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, mas de maneira muito mais branda. Sobre as temperaturas, de maneira geral, nós vamos continuar com o amanhecer mais ou menos na metade sul do país, até mesmo na região central do Mato Grosso e interior baiano. No entanto, na região sul, em grande parte dos estados, as temperaturas não passam dos 15 graus no período da tarde, além de um amanhecer bastante gelado, dando a característica de inverno para este final de semana. Por hoje é isso, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e um excelente final de semana a todos. Obrigado, Gabriel, pelas informações. Bom final de semana. E agora vamos até a Conab, pois a Companhia Nacional de Abastecimento mostrou uma queda no valor das hortaliças no atacado. Os detalhes na reportagem de Renato Paiva. A cebola e a cenoura obtiveram queda nos preços praticados no mercado atacadista. A informação é do sexto boletim ProHorte, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. De acordo com o estudo, outras hortaliças como a batata e o tomate mantiveram cotações variadas de aumento e queda nos preços nas centrais de abastecimento do país. Quem comenta os produtos citados é a gerente de estudos do mercado hortigrangeiro da Conab, Joyce Fraga. No mês de maio, tivemos um aumento de 80% da oferta de cebola a partir da região nordeste, especificamente da Bahia e Pernambuco. Além disso, o início da safra do sudeste e do centro-oeste ajudam a compor a oferta nacional e, com isso, temos um movimento de queda de preços. No caso da cenoura, tivemos uma maior oferta, principalmente de Minas Gerais e do estado do Goiás e, com isso, tivemos as quedas de preços observadas. A batata e o tomate não tiveram um movimento uniforme entre as centrais de abastecimento avaliadas pela Conab. Em relação às frutas, os destaques foram a banana e o mamão, que ficaram mais em conta no atacado no mês de maio. No campo das exportações, a perspectiva é de resultados cada vez melhores. Segundo a análise do diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Sérgio Dezem, um cenário mais otimista para a produção e comercialização de hortifruti grangeiros começa a se tornar realidade no Brasil. Fique por dentro de mais detalhes sobre o mercado atacadista de hortifrutis no Brasil, acessando o boletim Proorte, divulgado no site da companhia em www.conab.gov.br. Reportagem Renato Paiva. Obrigado pelas informações e nós estamos aqui na reta final do programa de hoje, fechando com os indicadores do milho, saca de 60 quilos, sendo vendida a R$91,00 em Campinas, no estado de São Paulo, mesma cotação para Erechim, no Rio Grande do Sul. Em Uberaba, Minas Gerais, R$90,00 é o preço do milho fechando essa semana, saca de 60 quilos, já em Rondonópolis, R$75,00 é a cotação do grão. Com essas informações, o AgroLink News fica por aqui. Nós desejamos a todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Tchau!